o que é essa escada galera eu quase não filmo esse passeio de novo mas eu pensei não eu tenho que filmar porque é tanta coisa que tem que preparar e tal né para sair para ir para o lago que eu acaso pensando se pô mas filmar vai me atrapalhar mais ainda mas eu vou tentar right absolutely então como algumas pessoas já sabem a gente comprou um barco uma lanchinha essa é a segunda vez que a gente está saindo com ela primeira vez a gente puxou com a caminhonete do criss que a gente não tinha um engate aqui na van agora a gente colocou o engate na van aí o barco tá aqui do lado ali na na garaginha é isso aqui é uma lanchinha de 15 pés que eles chamam de 3 hall porque tem tipo 3 cascos tá coberta e essa lancha é muito especial muito especial mesmo mas vamos vamos carregar deixa eu focar aqui no transporte esse barco veio com equipamento para esqui tudo mais mas a gente não vai usar hoje na verdade não veio só com cordas e tal não veio com um com os que eu tenho que arranjar um esqui o tá aqui já aprendemos o barco aqui atrás aqui na van o legal é que a suspensão nessa van ela é suspensão ativa então se o barco abaixar um pouquinho a suspensão ela ela regula na estrada ela elétrica vamos lá chegamos aqui na crispa pegar ele o tamanho do barco é do tamanho da van praticamente a gente está no limite de peso que avança o porta para puxar qualquer carreta essa carreta tem em torno de com o barco tudo dá em torno de uns dois mil pounds isso dá em torno de mil quilos e é o que a van suporta ela suporta 2 mil pounds para towing mas tá dando legal ela ela tem 180 cavalos não é super potente mas 180 cavalos da conta de puxar tranquilo o problema assim geralmente é o peso também né ela não é assim tu precisa de um carro pesado para puxar alguma coisa pesada né não é só relativo à potência do motor a ae ae e aí e aí e aí para tomar café da manhã aqui no dia aqui já parou antes com a uma delícia, só que eles mudaram o nome, tomara que continua a mesma qualidade, agora é Matt and Mandy's, antes era American Dinner, humm, gente, esse café da manhã é muito bom, não mudou, tá muito gostoso, aí panqueca, ovos mexidos não, é hash browns, como se fosse batata suíça, e ele, ovos benedictos, humm, chegamos no parque aqui, tem uma fila para colocar os barcos na água, só que eu acho que nós somos os últimos que eles deixaram entrar porque já estava enchendo de carro, então agora a gente tem que preparar o barco rapidinho para pôr ali na água, então eu não vou conseguir filmar isso aqui, aqui está quase chegando a nossa vez aqui de colocar na água, a gente já preparou o barco, já deixou ele todo solto lá atrás, tudo dentro, é movimentado esse, esse, eu não sei em português, mas aqui a gente chama de Boat Lounge, Boat Ramp, tá cheio de gente tirando e colocando, é muito bom isso aqui, porque isso aqui cabe duas, dois barcos ao mesmo tempo, e quando um está tirando, do outro lado está colocando, e aqui é onde é o estacionamento para pôr o carro. Está um dia lindo, lindo, a água está clarinha, vamos lá, nossa vez. E aí 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 O que é isso? É isso aí. É legal. O que é isso? É só legal. É tudo bem? Sim. Sim. Vamos lá, vamos lá. Eu posso ver. Não quero ver. Ah, o sheriff está lá. A polícia está ali. Ah, o que eu quero ver. Nós vamos tentar manter a peso de peso. A peso de peso. Eu me sinto como driving Miss Daisy. É que até essas boias ali a gente tem que ir bem devagarinho pra não causar muita onda aqui, né? O que a gente chama de wake. É uma no wake. Eles colocam ali naquela plaquinha que está escrito. Like, slow. No wake. Você não quer wake ninguém. Isso seria ruim. Não, não. Nossa, estamos aqui no meio do lago. Uau, olha. É tão silêncio. Não, não. É tão saudável. Tão saudável. O barco tem esse fish finder que é pra procurar peixe. Ele mostra onde tem peixe. E ele também mostra a profundidade. Agora está 113. Mas estava mostrando 120 agora há pouco ali no meio do lago. 120 pés de profundidade. Nossa, isso em metros dá... Não sei, dá mais de 30 metros. Dá uns 30 metros, eu acho. Não, dá mais de 30 metros. É muito fundo. E a água aqui é muito clarinha. Olha a varinha. Agora a gente parou aqui pra gente organizar. O que você quer? O barco. Oh, você colocou alguma coisa aqui. Vou botar 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 aqui por aqui por um outro. Vou baixar o som aqui. Estou sentado aqui na parte da frente do barco que é o que se chama Bao. Alguns barcos têm isso aqui fechado, né? Tipo é um espaço desperdiçado. Esse aqui é aberto e tem dois assentos aqui na frente. E, alguns barcos maiores usam essa parte aqui como como um camarote, ou um quartinho. Olha que linda a montanha lá Aquele é o Mount St. Helens É um vulcão Eu trouxe também aqui os meus barcos a controle remoto Que eu vou brincar com eles daqui a pouquinho Correio? O que? Então, esse barco aqui O Patrick do nada começou a querer ter vontade de comprar um barco Que nem ele tinha quando ele era criança, quando ele era adolescente Só que eu acho que o que ele tinha é um pouquinho menor que esse E daí ele começou a se empolgar, se empolgar Começou a olhar anúncio, anúncio Até que ele viu esse barco aqui à venda E ficou doidinho Aí eu também fui olhar com ele E também fiquei doidinho, né? Esse barco aqui, ele é um barco edição especial A Coca-Cola que a Chrysler fez em parceria com a Coca-Cola Ele é ano 1973 O engraçado é que assim, esse barco ele é meio que único Pelo que o dono anterior falou Não existem mais outros exemplares desse barco aqui Naquela época, nos anos 70 Eu não sei exatamente quanto tempo durou A Coca-Cola, ela tinha mania de fazer parceria com empresas Pra fazer alguma coisa com o nome da Coca-Cola E não necessariamente veículos, sabe? Às vezes era liquidificador da Coca-Cola Aparelho de som da Coca-Cola Seja lá o que for Carro com versão Coca-Cola E no ano de 73 Eles fizeram a versão, um barco Um barco da Coca-Cola Por isso que ele tem aquele emblema da Coca-Cola do lado E ele é todo com tema verde, vermelho assim da Coca-Cola E esse barco é todo original Todo O motor de 70 cavalos É da Chrysler Ele é original O mesmo motor que veio com o barco Dois tempos E tá assim, tinindo de perfeito A gente, quando comprou o barco duas semanas atrás A gente pegou ele na segunda-feira Foi ver no domingo, gostamos Fechamos o negócio Pegamos ele na segunda-feira E daí já na segunda-feira a gente deixou numa oficina de barcos, né? Pra dar uma geral no barco Ver o que tem E fazer uma revisão completa Ele, o mecânico da oficina falou Que ele ficou impressionado com o que ele viu no barco Porque assim, ele falou que o motor tá assim, zerado Tá muito novo Foi muito bem conservado, sabe? Não que não foi usado Mas foi bem conservado Todo ano eles faziam revisão Depois do verão Inseravam o barco em volta Então o barco tá assim, tinindo Então hoje foi assim, uma compra incrível Foi fantástica Olha aqui a Wakes Não sei porque que vieram essas ondas aqui Não passou nenhum barco aqui do lado Uma dessas é um monstro do lago aqui Eu amo o lago Gente, esses lagos aqui são demais A água é tão cristalina Tão gostosa O que eu tava falando? Ah, então, daí a gente colocou ali bem mais fácil Eu quero ver na hora de tirar também A gente vai ter mais praticidade agora É a primeira vez na hora de tirar A gente se mananou um pouquinho Mas eu não tinha experiência nenhuma, né? Só com o meu bote inflável O Patrick já tinha experiência do barco Que ele tinha quando criança Mas, pô, isso foi há anos atrás, né? Ele também não lembrava muito Eu fiquei impressionado como eu consegui Manobrar bem o carro com o trailer atrás Me impressionei com a minha habilidade Esses aqui são os três barcos que eu tenho Esses dois aqui são brushless Quem conhece automodelo, essas coisas assim O modelismo entende que é um motor bem mais potente Esses dois aqui são brushless Esse aqui é um motor normal Vou correr com eles Esse aqui é super rápido Esse também é bem rápido Esse aqui é mais pra brincar Olha lá, esse é o pequenininho Oh, o vento virou pra cá Esse é o mais devagar deles Isso aqui é minha caixa de bateria Isso aqui é a bateria que vai no barco grande Que é uma 4S Tem quatro células O barco médio é uma 3S Três células E essa aqui é a bateria 2S Pra esse pequenininho aqui Aqui é o motor 2S É 2S não Motor brushless Vou fechar ele That's violent Yeah Eu acabei de quebrar o prop do outro barco, porque tá cheio de um pedaço de madeira aqui nessa água. Sim, esse barco é melhor em água. Aqui tem várias dessas ilhas no rio que tem uma doca pra parar o barco e tem banheiro, banheiro público na ilha. Olha o passo. Oh meu Deus, o barco tá apanhando ali. Passam os barcos aqui do lado e daí criam um monte de ondinha. Edição especial da Coca-Cola de 1973. Tá perfeito que nem uma relíquia. Fizzy, é, Fizzy é o nome do barco. Fizzy por causa que Coca-Cola, né? Coca-Cola, Fizzy, Fizzy é tipo água com gás, né? Chrysler, é um especial da Coca-Cola. É um especial da Coca-Cola. Nossa, que lindo isso aqui Nossa, tem uma casa lá Olha, tem uma casa lá Eu estava me perguntando se fosse uma boa Aqui? Estou deixando a prova por um tempo. Aqui? Aqui. Acabou o passeio, indo buscar o carro Aqui o estacionamento, cheio de picape com os trailers Acho que a gente é o único carro, a única van com trailer aqui Que é o reino das picape, as mais pequenininhas são tipo essa aqui, uma Nissan Frontier É pequenininha perto de todas as outras Aqui é o trailer Ok. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA